Segundo dados das alfândegas chinesas e de acordo com uma nota informativa da Embaixada de Angola na China, nos primeiros oito meses do ano em curso, o país asiático exportou para Angola produtos avaliados em 10,60 mil milhões de dólares, representando uma redução de 60,27% face aos primeiros oito meses de 2015. A economia chinesa importou de Angola matérias-primas no valor de 9,13 mil milhões de dólares. O ministro da Geologia em Minas anunciou que Angola espera alcançar este ano uma produção de 100 mil metros cúbicos de rochas ornamentais e exportação de 35 mil metros cúbicos. No total, 14 projetos de exploração de rochas ornamentais, aos quais juntam-se mais nove, estão em vias de expansão dos trabalhos com realce para os projetos a curto prazo, que devem arrancar até 2018, nomeadamente o de Ferro Guza, na província do Quando Cubango. O euro cede 0,19% para os 1,0964 dólares, colocando a desvalorização registrada desde o início do mês em cerca de 2,5%. O brent negociado no mercado londrino afundou 2,84% para os 48,3 dólares por barril. A influenciar esta queda, está a especulação crescente de que os produtores de petróleo não irão conseguir implementar o acordo para reduzir a produção de crudo. As bolsas norte-americanas fecharam em baixa, mantendo a tendência numa altura em que se aproximam as eleições presidenciais e o recente anúncio da Fed. No entanto, os recuos foram pouco expressivos. As praças europeias iniciaram a semana a desvalorizar, pressionadas pelas quedas das empresas do setor da energia. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.